Oi, eu é o Pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower, porque, gente, hoje, como vocês viram aí no título, eu vou gastar 100 mil pontos pra gente tentar conseguir aqui o ralo, Halo, sei lá, verde, que é esse aqui, ó, gente, o da Ana, que ela tá usando, gente. Olha que lindo, ele é muito maravilhoso. Mas vocês se perguntam, Natasha, como é que ganha esse ralo, né? Não sei. Enfim, você tem que ter todos os efeitos do Tower, gente, tipo, todos mesmo, todos que você ganha. Então, a gente vai tentar aqui pegar os efeitos que faltam aqui pra mim, né, gente? Olha, eu já tenho quase todos, praticamente, só falta o Fumaça do Arco-Íris e Trilha do Arco-Íris. Então, eu vou comprar alguns aqui no início do vídeo, depois na metade do vídeo, depois no final do vídeo. E vamos ver no que vai dar, gente. Então, vamos lá. Vou gastar... Ai, gente, eu tô com medo. Eu sou rica! Ai, meu Deus. Por favor, que eu tenha sorte, gente. Eu consegui o de Arco-Íris. Consegui o de Arco-Íris. Só falta a Fumaça. Gente, vai ser nesse vídeo que a gente vai conseguir. Mas bora lá fazer um pouco de Parkour, então, já que eu consegui um... Meu Deus, gente, só vai faltar um. Meu Deus, eu tô muito ansiosa, gente. É muito difícil de conseguir esse salo. Tinha o azul, né, no Tower, só que o dono criou, porque, tipo, tava muito fácil de pegar, né? Eu até usei num vídeo ele, mas ele tirou de todo mundo, gente. Foi bem triste. Mas ok, gente. Ah, e no canal da Ana, vocês podem ver como que pega todos os salos que ela ensinou, gente. Então, bora lá, né? A Ana é a doida dos salos. Vamos pular, pular. E vamos aqui. E vamos lá, gente. Já deixa o seu like quando acho que se inscreva aqui no canal. Ai, tomara que eu tenha sorte, gente. Imagina. Ai, eu sinto que é nesse vídeo, gente. Porque, olha, eu gastei ali uns... Quanto? Uns... Não deu nem 10 mil pontos. E eu já consegui um efeito que faltava. Então, tipo, eu acho que vai sobrar pontos, gente. Ah, e eu não vou... Eu vou gastar os 100 mil? Eu não sei. Eu acho que eu vou, né, gente? Eu vou gastar o... Não, eu não vou gastar os 100 mil, não, gente. Quando eu chegar no efeito que eu quero, eu não vou gastar. Porque daí até não tem por que eu gastar os 100 mil pontos, né? Mas, enquanto eu não ganhar o efeito, eu vou gastar esses pontos aqui. Então, temos que ter sorte. E vamos lá. Vou chegar no final da torre. Chegando no final, a gente já vai aqui abrir mais. Então, bora. E, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Que é o Pink Leaf. Pink Leaf? Pink Leaf? Eu acho que é Pink Leaf. Ele me adicionou no Roblox, gente. Pra quem não sabe, tipo, ele é um dos mais pró aqui do Torre. Eu acho que ele é o mais pró até. Que, gente, vocês não têm ideia. Eu joguei com ele. Ele fez a gente voar. Ele deu um monte de mola pra mim. Se eu tiver alguma foto, eu vou deixar aí na tela aparecendo pra vocês. Foi muito massa. Bom, eu vou esquipar a partida aqui. E vamos comprar mais alguns efeitos aqui, gente. Ai, meu Deus. Tá, por favor. Fumaça, fumaça, fumaça. Ai, meu Deus. Eu consigo! Consegui! Meu Deus! Meu Deus! Gente, eu não acredito. Meu Deus, gente, eu não acredito. Meu Deus, gente. Eu vou mostrar dois quilos. Calma. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Cadê? E a trilha de arco-íris. Meu Deus do céu, gente. Gente, agora eu vou reentrar no jogo pra gente... Pra ver se vai aparecer o ralo aqui. Meu Deus, eu vou reentrar, gente. E, gente, agora é a hora da verdade. Eu tô muito ansiosa. Ai, eu sempre quis... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, gente. Eu tô muito feliz. Não, olha a gente. Ai, gente. Meu Deus do céu. Gêmeas de ralo. Isso aí, gente. E tá entrando aqui algumas membras do canal, que é a I Love Pugs. A Mundo das Irmãs. Não, Mundo Rosa das Irmãs. Também tem a Larinha. Então, salve pra todo mundo. E, gente, eu tô muito feliz. Eu não acredito que eu consegui. Sério. Gente, meu Deus do céu. Não, pra quem é meu amigo e... Já sabe que eu tô aqui há um bom tempo de atrás aqui. Eu tô jogando diariamente Tower pra conseguir, gente. Então, nunca desisto que vocês conseguem. E agora, o próximo que eu quero é o Rosa. Que eu não me lembro como é que ganha ele. Mas parece que tem que chegar no nível 80. Então, né, temos muito trabalho pela frente. Mas, gente, eu tô muito feliz. Tipo, eu tô muito feliz mesmo. Eu e a Ana, a gente ganhou no mesmo dia. E, tipo, eu já tava guardando dinheiro pra eu gravar esse vídeo, né, gente. Porque eu queria abrir vídeo. Mas eu pensei que não ia ter sorte. Por quê? Porque quando eu fui comprar... Eu gastei outros 100 mil pontos. Eu tinha 100 mil pontos antes desses 100 mil pontos. E eu gastei eles. E eu não ganhei, sabe? Faltou esses dois. Daí eu pensei, ah, eu vou ter que gastar mais 100 mil pra eu conseguir. E tá, um monte de gente entrando aqui no jogo. Tudo bom? Ah, entrou minha amiga gringa. A E-Gamer 34. Gente, ela também tem. Depois eu vou descer lá embaixo pra mostrar. Gente, vai ter todo mundo aqui com o ralo verde. Meu Deus. E antes que venha alguém comentar. Ai, você tá se achando. Não sei o quê. Gente. Eu não tô me achando. Eu tô me achando talvez um pouco. Vou confessar. Não, mas, gente. Tipo, isso aqui é um sonho mesmo. Não era, tipo, ah, eu quero ganhar pra me achar. Eu morri pra todo mundo. Eu queria ganhar porque eu queria ganhar, sabe, gente? Porque era um sonho mesmo. Eu via todo mundo com isso aqui. Cadê a menininha lá que ela tem o ralo também? Eu não sei onde é que ela tá. Gente, eu vou dar skip. Gente. Ah, ela já foi. Nossa, ela só veio dar um oi aqui, gente. Vamos lá, galera. Vamos passar. Entrou o Jankoff e o Cauã aqui. Tudo bom? Ai, gente. Tô me achando linda com esse coiso aqui. É muito lindo. Ok, gente. O resumo do vídeo. Natasha admirando o seu ralo, né? Ah, meu Deus. Aqui. Vamos lá. Ah, e também outra pessoa que me adicionou foi o Fozzy do Squid Magic. Eu não sei falar o nome do canal dele, mas tudo bem. Ai, será que eu... Ai, caí. Caí, gente. É tanta emoção que eu até caí aqui, né, galera? Vamos passar de novo. Vamos lá. E tem muita gente aqui, meu Deus. Tá cheio. Lotou, gente. E se você quer jogar comigo pra participar de alguns vídeos, torne-se membro do canal que você vai ter acesso ao Sever Vip, gente. Mas eu não vou deixar de jogar com os inscritos sem ser membros também, tá, gente? Não se preocupa. O efeito do arco-íris também era outro que eu queria muito, gente. Que eu nunca consegui. Que ele é bem difícil, né? Ele é muito difícil de conseguir. Mas eu consegui, gente. Eu consegui. Eu estou feliz. Nossa, mas vocês não têm ideia. Eu fiquei, tipo, jogando tower muito, muito. Teve dias que eu fiquei, tipo, o dia inteiro jogando tower pra juntar ponto. Ou pra tentar subir de nível, gente. Vocês não têm ideia. Então, eu acho que eu mereço, né? Aquelas, né? Gente. Ai, meu Deus. Broco! Não se mexe! Vai, 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 vai. Gente, eu tô até sem palavras aqui, né? Depois desse negócio aqui que eu ganhei, eu tô sem palavras. Eu tô ficando meia doido. Porque vocês sabem, quando eu fico meio entusiasmada, eu começo a falar coisas sem sentido. Ou eu fico sem o que falar mesmo, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Tentar passar. Chegar no final. Imagina se entra aqui o pinguim. Meu Deus. Tudo bom. Aê, passei, pessoal. E vamos lá pra próxima partida. Bora lá, então. Então, pessoal. Vamos aqui subir as escadas. Vou tentar passar mais essa partida, né? Já que a gente tá aqui. O vídeo, na verdade, ia ser... Tipo, eu pretendia que eu ia ganhar só no final do vídeo o ralo. Mas eu ganhei fácil, gente. Eu até fiquei surpresa. Tá, ok. Eu vou parar de falar do meu ralo, né? É que, gente. É o ralo. É o ralo. Tudo bom. Ô, meu Deus. Não tô conseguindo subir na escada. Não consegue, né? Ai, gente. Bora lá, então. Vamos pundando. Olha, só fazem uma dica. Ó, vocês podem ir andando que dá tudo certo, gente. Ó, aqui também dá de andando. Aqui também. Aqui não. Aqui não dá de andando. Aqui, ó. Dá de andando. De boa. De boa. Já caiu. Tudo bom. Já caiu lá embaixo. Tadinho, gente. Tá, vamos lá. Vamos passar aqui. Tute, tute. Gente, será que eu vou conseguir ganhar essa partida? Não sei, hein? Eu espero que sim. E, pessoal, me sigam no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, é arroba na testa fanda oficial. Uau, uau, uau. Ai, já faz de novo? Não, gente. Não gosto de passar ela. Mas vamos. Eu queria tanto pular direto ali, gente. Mas não ia dar certo. Quer dizer, eu já vi um vídeo que deu certo. Que uma pessoa fez isso e deu certo. Mas, né? Não vou tentar. Não vou me arriscar. Vamos pular aqui. Gente, tem uma batata ali pulando. Eu tô vendo só pelo canto ali da torre que tem uma batata pulando. Vamos lá. Pula, 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 pula. Pula, pula. Aqui, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá. Eu tô sem o que dizer hoje, gente. Vamos dar uma cor pra essa fase. Aquelas, né? Aê, passei. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like fantástico. Se inscreve aqui no canal. Um salve pra Larinha, pra I Love Pugs, pro Mundo Rosa das Irmãs. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau.